Ei, 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 bora tomar uma, bora, só se for agora é cuida, tô descendo pra lá, eu vou te esperar no bar, bebe oi, bora tomar uma, bora, só se for agora é cuida, tô descendo pra lá, eu vou te esperar no bar. Se o guarda te mudou, se a mulher te deixou, bora tomar uma, se o time não ganhou, se perdeu ou empatou, bora tomar uma, se a fatura atrasou, o cartão te bloqueou, bora tomar uma, se a chuva já chegou, tá com frio ou com calor, bora tomar uma, ei, bora tomar uma, bora, só se for agora é cuida, tô descendo pra lá, Eu vou te esperar no bar, bebe oi, bora tomar uma, bora, só se for agora é cuida, tô descendo pra lá, eu vou te esperar no bar. Se a família cresceu, mas o menino nasceu, bora tomar uma, o aumento recebeu, o emprego tu perdeu, bora tomar uma, se não tá fazendo nada com essa preguiça danada, bora tomar uma. Tá querendo coisa e a mulher quer brigar, eu vou te esperar no bar, bebe oi, bora tomar uma, bora, só se for agora é cuida, tô descendo pra lá, eu vou te esperar no bar. Bebe oi, bora tomar uma, bora, só se for agora é cuida, tô descendo pra lá, eu vou te esperar no bar.